Alfredo Neto, final de semana, o feriado prolongado foi aí de ocorrências, inclusive com mortes no trânsito, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Infelizmente, tivemos mais um óbito registrado no trânsito de Translagoas. Foi no início da manhã de ontem, por volta das 4 horas, quando dois jovens que estavam em uma motocicleta, uma Honda CBX 250 Twister, acabaram perdendo o controle dessa moto, subindo em uma calçada, batendo contra o muro e sofrendo várias lesões. A dupla que estava na moto fazia o contorno da lagoa pela rua Aldair Rosa de Oliveira, quando, num cruzamento ali com a rua Cristina Ursaia, eles perderam o controle da moto, acabaram subindo na calçada, batendo contra o muro e sofrendo várias lesões. De acordo com a polícia militar, que registrou o boletim de ocorrência, uma das vítimas de 21 anos foi socorrida com vida, mas, infelizmente, foi a óbito no hospital auxiliadora. Já o outro envolvido no acidente, um jovem de 26 anos, ele acabou sofrendo várias lesões e, segundo a assessoria do hospital repassada para a polícia militar e registrou o boletim de ocorrência, o mesmo estaria em estado grave e não conseguia falar. Familiares relataram que ele teria tido, durante o dia de ontem, uma evolução no quadro e animaram a expectativa dos familiares para que ele pudesse sair ali da emergência do hospital auxiliadora e subir para o quarto e ficar em observação. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte a esclarecer e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil junto com a 1ª DP, já que ali é a área de divisa entre a autarquia das duas delegacias. E ainda tivemos também, Israel, violência domésticas. Ontem, a Polícia Militar foi chamada para comparecer no bairro Paranapungar, na rua Anisirabe, onde uma mulher teria sido agredida e ameaçada pelo ex-companheiro e foi necessário ainda pedir o comparecimento da assistência social para poder auxiliar esta mulher com os filhos, já que seria impossível ela retornar para casa por conta das ameaças do autor, porque o mesmo conseguiu fugir antes da chegada da polícia e não foi levado preso. E aí ficou aquela correria para a Polícia Militar no finalzinho da tarde, já comecinho da noite, por conta dos inúmeros casos de violência doméstica. Enquanto esse era registrado no bairro Paranapungar, a polícia foi chamada para comparecer lá no Novo Oeste, onde uma mulher também estaria sendo agredida pelo ex-companheiro. Mas ao chegar no local, os policiais não encontraram o autor e a vítima foi levada para a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência. No residencial do lado, ali no Orestinho, para ser mais preciso no condomínio Alexander, o caso já foi levado após o homem agredir a mulher e deixar o local para não ser preso. Os policiais militares foram chamados para retornar após o agressor retornar no imóvel para continuar as agressões e ameaças. O rapaz foi preso em flagrante e levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Edu, vou aproveitar que você tocou nesse assunto, já abrindo o setor policial com esse acidente de trânsito que aconteceu ontem por volta às 4 da manhã. Inclusive temos imagens das pessoas que estão nos acompanhando, tanto pela TVC quanto pelas plataformas digitais, Facebook, imagens impressionantes, meu amigo, de um acidente que acabou vitimando um desses jovens. Os nomes dessas vítimas, Alfredo, foram registrados de forma errônea? Como é que aconteceu isso aí, hein? Isso mesmo. Ontem, na hora que eu tive acesso ao boletim de ocorrência, Israel, o nome que estava registrado, que ainda está registrado lá, era de duas pessoas que não estão envolvidas no acidente. Não sabemos o que aconteceu com os policiais militares que atenderam essa ocorrência, se havia documentação trocada ou se o nome que foi passado para eles era um nome que não era dessas vítimas e assim foi registrado o boletim de ocorrência como sendo dessas pessoas. Mas, após a notícia ganhar repercussões familiares, principalmente do Samuel, que foi a vítima fatal, nos procurou para poder informar que o nome não era aquele que foi divulgado. Ao serem informados que o nome repassado para a imprensa era o que estava no boletim de ocorrência e o que teria sido registrado na Polícia Civil, os mesmos relataram que até ouviram dizer sobre esses nomes, mas, na verdade, os nomes das vítimas não foram aqueles que estavam registrados no boletim de ocorrência. Então, se caso, no momento de divulgação, acabamos passando a identificação trocada de alguma dessas vítimas desse acidente, pedimos desculpa. E, é claro, voltamos aqui para corrigir que a vítima do acidente fatal, na verdade, o nome é Samuel, é um jovem aí religioso, a qual a família consternou ontem, o luto junto com familiares e amigos, por conta da trágica perda nesse decorrer de acidente fatal no início da manhã de ontem, Israel. Agora, Alfredo, ainda a gente falando sobre esse acidente, porque assim que nós noticiamos, é claro, não só nós, as outras mídias, outros sites também, logo ganhou repercussão porque o acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, inclusive tem rumores de que esses dois jovens estariam sentados em frente de casa, conversando, batendo papo, e quando a mãe foi dormir, eles teriam pego essa motocicleta e saído e acabado acontecendo esse acidente. É claro que a polícia vai investigar para saber aí os motivos, mas será que tem algum indício de que esses dois estariam aí ingerindo bebida alcoólica ou saindo de algum outro local, Alfredo? Então, Israel, o complicado do acidente, principalmente nesses casos, aonde as duas vítimas, as duas partes envolvidas não conseguiram dar declarações, ficou complicado o rumo da investigação. Os familiares pouco sabiam do que teria acontecido, foram pegos de surpresas, apenas receberam a informação da tragédia, o que sobreviveu estava em estado grave no hospital, não conseguia falar, estava desacordado, os policiais apenas adentraram, viram ao estado que estava a vítima e retornaram para poder registrar o boletim de ocorrência na delegacia por conta da outra vítima, não conseguir falar. Infelizmente, até que o rapaz que sobreviveu ao acidente consiga dar depoimento, infelizmente não teremos aí muitas informações da forma que se procedeu para esse acidente. A mãe da vítima fatal é envolvida com comércio, trabalha no comércio, trabalha com atendimento ao público, comércio na circular da Lagoa, a qual fica até tarde funcionando, atendendo as pessoas, então não sabemos se essa dupla passou no serviço da mãe, ficou até lá ou eles estavam em outro local, o que teria acontecido? Infelizmente, a gente mesmo se atendo somente ali no que foi registrado, que é a forma, a dinâmica do acidente, infelizmente, a razão para que tenha acontecido para esse jovem ter saído de casa ou de algum lugar que estava até o momento do trágico acidente, infelizmente não temos essa informação e a família também está no aguardo dessa decorrer, decorrência do acidente para que os policiais consigam descobrir o que a vítima mais o colega estariam fazendo até o momento que aconteceu o acidente fatal. Isso é real.